Vale Petrobras, para uma carteira previdenciária pensando daqui a 40 anos, faz sentido, não faz? Qual que é a minha opinião? Primeiro, para deixar claro, é que o que eu vejo e que muitas pessoas levam em consideração é o que o pessoal chama de buy and hold. Eu acho que o que o investidor tem que fazer ou tem que se forçar a fazer não é comprar um ativo e esquecer e nunca mais olhar, porque aquele ativo é bom. O que o investidor, ou o que eu gosto de falar, não é o comprar e segurar para sempre, que eu acho que foi um pouco nesse tom a pergunta. Eu acho que o investidor tem que fazer é comprar e fazer a lição de casa, é o que eu gosto de falar. Por quê? Porque não basta você comprar uma empresa se o estatuto dela diz que a diretoria muda a cada dois anos, a cada quatro anos. Se ela for uma corporation, você não sabe quem que vão ser os acionistas, qual que vai ser o alinhamento. Então, o que eu gosto de falar é que empresas devem ser analisadas ao longo do tempo. A gente não pode comprar uma empresa e esquecer dela na nossa carteira, porque as empresas são organismos dinâmicos. E aí, por ser uma organização orgânica, desculpa, redundância, ou quase redundância, acaba que as empresas têm que ser avaliadas periodicamente. Eu acho que comprar e esquecer pode ser um problema grave. Então, dou um exemplo. Banal, mas quem comprou em 2018 e esqueceu, daqui a 30 anos, quando for abrir a carteira, vai se deparar com algo que não estava esperado. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. Segundo ponto, sobre as empresas. Vale. Perspectivas de longo prazo muito boas. Como eu mencionei no vídeo passado, a Vale tem boas perspectivas de longo prazo, principalmente focada no mundo carbono neutro. O mundo quer poluir menos, ele quer emitir menos gases de efeito estufa. E, por conta disso, a gente deve ter uma demanda por materiais da Vale, principalmente minério de ferro, com maior teor de ferro. Com isso, a Vale deve aumentar o prêmio do seu minério em relação aos concorrentes. No longo prazo, isso deve girar muito caixa para a companhia, muita riqueza. Mas, de novo, tem que avaliar isso periodicamente. E aí, sobre Petrobras. Petrobras é um pouco mais complexo. Por quê? Não estou falando que Petrobras é ruim nem nada do tipo, mas eu acho que olhar um período de 40 anos para petroleiras é diferente de olhar um período de 40 anos para empresas do agro, para empresas ligadas a comodidades metálicas, entre outras. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, ou se espera, que a gente migre de um mercado ou de uma matriz energética fóssil para uma matriz energética mais limpa. Pela mesma tendência ESD que a gente vê para a Vale, a gente deve ver para petroleiras. Então, eu acho que essa questão de petróleo deve ser acompanhada mais de perto. Não é algo tão trivial ou tão facilmente entendido como a questão da Vale. Ou seja, a Vale a gente tem questões ESD que impulsionam o seu produto, enquanto a Petrobras, as questões ESD, elas jogam contra o produto da Vale. Significa que ela... Perdão. Jogam contra o produto da Petrobras. Significa que a Petrobras é um péssimo investimento? Pelo contrário. Não estou falando isso. Tudo depende do preço que você pagar. A empresa pode estar... E aí tudo depende do preço. E isso que importa muito. Tanto que aqui está escrito o preço que você paga, o valor que você leva e nem sempre um bom investimento. Uma boa empresa é um bom investimento. Tudo depende do preço que você pagar. Então, caso exista uma empresa hipotética, caso exista uma empresa ligada a qualquer setor que tenha perspectivas ruins de longo prazo ou até boas de longo prazo, porém você estiver pagando muito caro por elas, elas podem não se concretizar e você fazer um péssimo investimento. Da mesma forma contrária. Da mesma... Olhando pela outra forma. Você pode pegar uma empresa que vai acabar, não é o caso da Patrobras, só estou dando um exemplo. Você pode pegar uma empresa que vai acabar daqui 10, 15 anos e pelo preço que você pagar ser muito barato, vale muito a pena o investimento. Então, não é porque a empresa não vai perpetuar que ela não vale o investimento. Tudo depende do preço que você paga. Eu acho que eu respondi a questão. Se ficou alguma dúvida no chat, se ficou alguma coisa confusa, coloquem aí que eu volto a discutir sobre isso. Se tiverem outros pontos, também eu posso trazer. Tá?